É, ainda não foi, dessa vez não Hoje acordei, lembrei nós dois Desbloqueei meu celular De você, oh, mandei um oi Com a sensação de arrependimento Porque eu sei que vai ignorar Você não vê mais se que Deus tá vendo eu chorar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Com alguém que pouco se importa Você já tá no futuro E eu sonhando com a volta Porque ainda me iludo Alimentando a saudade Se teu silêncio já falou sem você digitar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Porque ainda me insisto em te amar É, ainda não foi, dessa vez não Hoje acordei, lembrei nós dois Desbloqueei meu celular De você, oh, mandei um oi Com a sensação de arrependimento Porque eu sei que vai ignorar Você não vê mais se que Deus tá vendo eu chorar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Com alguém que pouco se importa Você já tá no futuro E eu sonhando com a volta Porque ainda me iludo Alimentando a saudade Se teu silêncio já falou sem você digitar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Porque ainda me insisto em te amar